Olá, sejam bem-vindos ao canal Estrela Mística. Eu sou Denise da Cigana do Ouro e hoje estou trazendo quatro revelações da Cigana do Ouro. Revelação para o amor na moeda de número um, revelação para dinheiro, moeda de número dois, revelação para trabalho e estudos, moeda de número três e para o seu futuro, para os seus caminhos, moeda de número quatro. Eu quero que você se concentre, se conecte a essa mesa, escolha uma moeda para ouvir a sua mensagem ou se você preferir, você poderá ouvir as quatro mensagens, se concentre, vamos ver o que a Cigana do Ouro tem para te revelar. Eu vou começar embaralhando, vamos ver o que a Cigana tem para te dizer, op tchau, Oriô Cigana, salve a força da Cigana do Ouro, salve a força do sol, salve a força da lua, salve a força das estrelas, que a minha Cigana do Ouro me faça enxergar tudo aquilo que eu não consiga ver. Vamos ver o que a Cigana te revela em quatro cartas. Eu vou tirar duas cartas para cada tema, vamos ver o que a Cigana tem para te revelar. Vou começar tirando duas cartas para a vida sentimental, já tenho aqui duas cartas para a vida sentimental, duas cartas, já saíram duas para dinheiro, duas cartas para trabalho e estudos e duas cartas para o seu caminho, para o seu futuro. Vamos ver o que a Cigana tem para te revelar. Eu vou organizar, já tenho aqui todas as cartas, vamos ver o que a Cigana tem para te dizer. Se concentre e escolha. Mensagem especial da Cigana do Ouro para vocês. Amor, dinheiro, trabalho e estudos em seu futuro. Já escolheram? Se você não quiser escolher, você pode ouvir as quatro mensagens, tá? Vou começar falando sobre a vida sentimental, sobre a vida afetiva. Vamos ver o que sai para você a respeito da sua vida e a carta afetiva. Saiu a carta dos peixes e a carta número 9. A carta dos peixes, ela abre o seu jogo trazendo um movimento para a sua vida e a carta do buquê traz a felicidade. Então eu vejo a sua vida se movimentando, eu vejo a felicidade chegando, batendo na sua porta. Uma mensagem maravilhosa para o monte de número 1 para a primeira moeda, a moeda do amor. Agora vamos falar sobre a vida financeira, moeda de número 2. Eu vejo você tendo uma solução para resolver os seus problemas financeiros, tá? Se você está passando por dificuldades, essa ajuda vai chegar para você no momento que você mais precisa. Então a carta do cachorro representa alguém te estendendo a mão naquele momento para te ajudar. Mas se você acha que as coisas não vão melhorar, acalme seu coração, porque a chave ela vem, sabe, para resolver todas essas questões financeiras. Então com toda certeza a sua vida ela terá mudanças. Eu vejo você conseguindo resolver a sua questão financeira. De repente você está procurando emprego, você está querendo conseguir dinheiro para pagar suas contas e através de uma pessoa conhecida, de alguém que vai te ajudar. Ela vem com a chave na mão para resolver todas essas questões financeiras para você. Eu vejo que você terá vitória, tudo vai dar certo para você. Tem alguém especial no seu caminho que vai estender a mão e vai solucionar esse problema financeiro. Vai te ajudar. Se você está procurando um trabalho, de repente você vai até conseguir um trabalho através de uma pessoa amiga, tá? Porque a chave ela vem para abrir as portas. Ela vem para destrancar a sua vida. Para a moeda de número 2, que representa o setor financeiro. Agora vamos ver trabalho, estudos, moeda de número 3. Vamos ver o que vem para você na moeda de número 3. Saiu a carta da lua e a carta do cavaleiro. Aqui para trabalhos e estudos eu vejo você pensando muito. Eu vejo você querendo resolver toda essa questão que você tem planejado há muito tempo. O cavaleiro, ele vem trazendo essa realização para você. Eu vejo você tendo sorte e sucesso. Caminhos abertos para o lado de trabalho, para o lado de estudos, tá? O cavaleiro é uma carta muito positiva. E a carta da lua representa os seus pensamentos, o seu planejamento. Aquilo que você está querendo realizar, você vai conseguir. Então tenha fé, confie, que eu vejo seus caminhos abertos para trabalho e estudos. O cavaleiro, ele vem trazendo uma mensagem muito positiva para o lado de trabalho, para o lado de estudos. Se você está desempregada, de repente vem algo especial no seu caminho e não vai demorar muito. Porque quando o cavaleiro, ele chega, é algo rápido, é algo imediato que vai acontecer. Então eu tenho certeza que a sua vida, ela tem mudanças e você vai conseguir resolver essa questão profissional ou até mesmo de estudos. De repente você está querendo voltar a estudar e eu vejo uma grande oportunidade chegando para você. Uma mensagem maravilhosa para a moeda de número 3. Agora vamos à leitura para a moeda de número 4. Para os seus caminhos, para o seu futuro. Vamos ver o que sai para você? Saiu a carta da torre e a carta do sol. Eu vejo que apesar das dificuldades que você tem enfrentado, você tem enfrentado dificuldades no seu caminho, você sente que a sua vida está parada, que as coisas não estão se movimentando, vem o sol na sua vida. O sol vem para te iluminar, para abrir os seus caminhos, para trazer sucesso, prosperidade, caminhos abertos, proteção espiritual também. Então toda dificuldade chegará no passado. A carta 19 também é uma carta de fé, representa que é preciso que você tenha fé. Confie na espiritualidade porque você vai vencer. Uma mensagem maravilhosa para o seu futuro, para os seus caminhos. Seus caminhos, o seu futuro. Eu vejo tudo iluminado. Eu vejo você tendo vitória. Eu vejo você tendo sucesso e felicidade no seu futuro, no seu caminho. É uma mensagem maravilhosa para a moeda de número 4. Meus queridos amigos do canal Estrela Mística, esse foi o vídeo de hoje com as 4 mensagens para vocês. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, compartilhe. Se inscreva no canal se você está assistindo esse vídeo pela primeira vez. Um beijo, meus queridos. E até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo.